Famílias desfavorecidas em Moçambique podem beneficiar de assistência do Instituto Nacional de Ação Social, bastante para tal comprovar não ter recursos para subsistência. Para que um agregado familiar seja beneficiário deste programa, o primeiro denominador comum é que esta família deve estar em situação de pobreza. Crianças-chefes de família e crianças vítimas de desnutrição aguda são prioritárias. Idosos também fazem parte desta lista. Em termos de grupo-alvo, nós temos agregados familiares chefiados por crianças de 12 a 18 anos. Depois, famílias de acolhimento, agregados familiares com crianças em situação difícil, que são apoiadas pelo Ministério da Saúde devido a uma situação de desnutrição aguda. Depois também temos pessoas assoladas por choques que agravam o grau de vulnerabilidade. Como eu havia mencionado, pode ser uma queimada, seca, cheias. Pessoas com deficiência necessitando de meios de compensação. Também damos apoio, pode ser uma cadeira de roda, uma prótese, dependendo do tipo de deficiência. O processo de candidatura para ser beneficiária pode começar no bairro onde a família reside, mas também pode ser feito numa repartição do INES na respectiva localidade. Existe aquilo que nós chamamos de seleção comunitária, em que são as lideranças comunitárias que vão apresentar uma lista ao secretário de bairro ou ao chefe de localidade, que vai apresentarmos a lista daquelas famílias que são as mais pobres e vulneráveis daquele bairro ou daquelas povoações. Depois de se enviar esta lista para o Instituto Nacional de Ação Social, o Instituto Nacional de Ação Social efetua visitas domiciliárias para verificar se, na verdade, estas famílias que aparecem na lista são os mais pobres e vulneráveis. O Instituto Nacional de Ação Social tem quatro programas e beneficia mais de 400 mil famílias.